Olá pessoal, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, tropa, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, rapaziada E hoje o vídeo vai ser foda, rapaziada Só falando desse jeito E tropa, eu não vou colocar a música do normotif Porque por causa dos direitos autorais, tá ligado? Então eu vou deixar sem música mesmo Vocês vão ouvir minha voz aí no vídeo, coisa boa Eu sei que vocês nem vão ver minha cara direito Vocês vão ver só o vídeo que vocês são tarado pra caraca, né rapaziada Vocês vão querer só ver o vídeo do normotif das garotas Que eu sei ver como é que é, né rapaziada E é isso, rapaziada Eu vou reagir hoje a algum normotif das minhas inscritas Se você quer o normotif de vocês divulgado aqui no meu canal Só basta me seguir lá no meu Instagram e mandar lá no direct O normotif de vocês, tropa Que eu vou estar trazendo aqui no meu canal a parte 2 Reagindo a normotif das minhas inscritas, tropa Porra, minhas inscritas são perfeitas, né rapaziada Não tenho o que falar, eu vou reagir com vocês Primeiro que eu vou dar inscrição ao meu Instagram, mano Pra quem não sabe, pra quem quer mandar lá É só mandar lá no meu Instagram o número de vocês Ou o normotif direto, tá ligado? Que eu vou estar reagindo na mesma hora Então vamos aqui, vamos pra primeira Caraca Bonita, bonita pra caraca Estilose, hein Rapaziada, mano, uma coisa que eu acho foda em normotif Porra, eu não sei fazer, tá ligado, normotif Eu tenho que dar nota Dá 10, né rapaziada Bonita pra caraca, sorriso bonito pra caramba Não tenho o que falar, né tropa Coisas boas, né rapaziada Eu sei que vai ter várias gente que vai pedir o número delas E... Ah, sei lá, tropa, sei lá Rapaziada O que eu tava falando Pra fazer normotif Eu, na minha opinião, é muito difícil de fazer Eu não sei fazer normotif Tá ligado? Eu acho muito difícil, mano Muito, muito mesmo Então, bora pro próximo Já falei do 10 daquela lá Sorriso bonito pra caraca Muito bonito, tá ligado, né rapaziada E vamos que vamos reagir A segunda, tropa Caraca, boa também, hein rapaziada Caraca, boa peitão Com todo respeito Com todo respeito, né rapaziada Caraca, rapaziada Bonita pra caraca, né Coisa interessante Do 10 também, né rapaziada Caraca Muito bonita mesmo Bonita pra caramba Bora pra próxima, né tropa Mano, se vocês quiserem a parte 2 Só basta me mandar lá no meu Instagram Pra quem não sabe no meu Instagram É o primeiro link da descrição No meu Instagram Me segue lá daquela moral De que eu queria lá, rapaziada E tudo no maior respeito aqui, né rapaziada Vamos que vamos reagir Vamos que vamos Caralho, lançou a anaquizada Filho, lançou a Nike Que eles Bonita pra caralho também Estilosa Que isso Boa Boa, tirou onda Tirou onda Bonita, rapaziada 10 também, mano Não tem o que falar Nota 10 Muito Mano, como eu falei Muito difícil fazer o Lomotif Caralho Eu não sei fazer esse bagulho Eu edito meus vídeos Que na minha opinião Eu acho mais fácil Do que fazer o Lomotif O Lomotif é cheio de detalhes Rapaziada Tem que ser muito foda de Tem que ter muita paciência Na verdade Bora pro próximo então Ai, esse bagulho é maneiro Ih, café Já me conquistou Café Tá com a xícara de café Já é boa, rapaziada É porque não tem a nota 11 Senão seria 11 Bem bonita também Pô Coisa boa, né, rapaziada Caralho Ficou maneiro Ela dançou no banheiro Pra se esconder dos pais Né, rapaziada Caralho Brincadeira Mano, nota 10 Me conquistou Com coisa de café lá Eu acho que Você tiver com a xícara de café na mão Já me conquista Porque café, mano É muito bom E deixa a pessoa mais bonita Com café na mão, entendeu E nota 10 Como eu falei Bonita Corpo bom Vou Mano Eu vou Eu vou falar merda Entendeu Então é bonita Bonita pra caralho Que a nota 10 Bora pra prova Caralho Bonita, troca Caralho Pegou o efeito do sol Ficou brabo Caralho Troca Na moral Essas escritas Estão muito bonitas Mano, meu Deus Elas são, mano É porque as mulheres São um pouco mais espertas Do que os homens Pra tirar foto, tá ligado Se é os homens Poucas Poucas mulheres Tem um pensamento assim Tirar foto De frente pro sol Tá ligado Poucos Tem alguns que tiram foto Que o celular Descosta, tá ligado Descosta por sol Tá ligado Tira foto Descosta por sol Embaça a cara Tudo É Mas é isso Bora pra prova Caralho Bonita Eita Porra Caralho Gostei Essa daí É mais ousada Boa Tirou onda Gostei também Caralho Tropa Serviram Que eu vi Rapaziada Mano É Todo respeito Gostosa Rapaziada Todo respeito Sempre comendo Todo respeito Porque eu não sei Se namora Mas é boa Muito boa Nota 10 também Rapaziada Todas 10 Mano Ela dançando Foi muito bom Bora pra próxima Então rapaziada Nota 10 né Rapaziada Bora Bonita também Rapaziada Caralho Que que é isso daqui Mano Não sei que bagulho É esse negócio Assim Tá ligado É rapaziada Acabou Rapaziada Nota 10 também Bonita pra caraca Como eu falei Como eu falei né Mano Porra É muito bravo Tá ligado Esse low motive Eu não sei fazer E galera Rapaziada Deixa nos comentários Se vocês querem A parte 2 Eu vou pegar mais low motive E vou tentar colocar no vídeo Rapaziada Então você que tá assistindo aí Se quiser mandar seu low motive Manda lá no meu instagram Que é o primeiro Na descrição Manda lá Daquela moral de criar lá Eu vou tá botando o instagram De vocês na descrição Pra dar aquela moral também E rapaziada Todas que eu reagir São bonitas demais Pra falar a verdade Se alguém quiser eu contar É brincadeira É brincadeira Caraca Rapaziada Não tem o que falar né mano E vai ter vários vídeos diferenciados Aqui no meu canal Só basta você se inscrever Que você não perder nenhum vídeo novo Que vai sair aqui no meu canal Vai ter vários vídeos De segunda a sexta Menos sábado e domingo Que eu não posto vídeo Porque Porra Sábado e domingo né rapaziada Então Se inscreve aí Que você não perder nada Tamo junto a nós rapaziada Vai ter a parte 2 hein Então manda lá Já assinou o motivo lá no instagram Que é o primeiro aqui na descrição Rapaziada Fé em Deus Até o próximo vídeo